Oi gente, hoje não acordei muito legal, mas creio que seja a troca de temperatura, né? Eu tenho umas coisas assim, e tô com dor de cabeça, tomou remédio. Mas, quero falar pra vocês sobre a Alice, ela agora da manhã veio aqui pra minha cama. Eu nem tinha intenção de levantar agora, e ela tava se queixando de dor de cabeça. Daí eu dei um remedinho pra ela, disse pra ela ficar deitadinha aqui, e agora ela vomitou. Mas ela vomitou só o remédio e água, assim, nada mais. Mas, mesmo assim, sujou a minha cama, olha. Aqui, ó, tá molhadinho, ali, ó. Tá vendo aquele escuro ali? Mas foi pouquinho, porque ela estava com uma fraldinha, e eu consegui segurar boa parte do vômito, né? Desse líquido que ela vomitou com uma fraldinha. No entanto, não tinha intenção de levantar agora, porque não tô muito legal. E nem trocar roupa de cama hoje, porque, como vocês sabem, né? Eu mostrei ontem no vlog, estava chovendo ontem. E eu tinha bastante roupa pra lavar. Então, não faz sentido, quando tu já tem roupas acumuladas, tu tirar a roupa de cama, né? Pra lavar. Mas agora não tem jeito. Botei a Alice deitada lá na cama dela, né? Porque eu tenho que arrumar aqui. Mas antes, eu acho que eu vou botar o termômetro nela pra descargo de consciência. Eu botei, assim, a mão e achei que ela não tava... Não tava quente, mas, mesmo assim, eu vou colocar. Tá aqui, pessoal. Vou botar o termômetro nela agora. Filha, Alicinha, levanta o bracinho pra mãe botar o termômetro em você. Obrigada. Pode baixar. Uma das coisas que eu achei estranho ontem é que tava muito frio e ela pediu pra tirar o moletom, né? Ela tinha um pijama de moletom e botar uma manga curta. Achei estranho. Ela é friolenta. Olha isso. Olha a minha cara de doente, gente. Que horror. Alice não está com febre, 36,2, então tudo tranquilo. Pertei pra ela se ela quer ir ao médico, né? Ela disse que não e ela não quer ir porque ela tá com medo de tomar, fazer pique. E, normalmente, ela faz medicação via veia, né? Quando ela vomita. Então, toda criança tem que ser assim, né? Porque aí, senão, a criança vomita a medicação e não segura, né? E aí, então, é sempre assim. Quando a Alice fica ruinzinha, ela diz que não quer ir. Quando ela começa a piorar, ela vê que ela tá ficando muito mal. Aí, espontaneamente, ela pede. Então, quando ela pede pra ir ao médico, é sinal de que a coisa tá dolorida, né? Então, deixei ela ali quietinha. Agora, eu vou arrumar aqui a cama, ó. Tá tirando as coisas. Olha só. Que coisa. Embaixo desse lençol aqui, eu botei essa mantinha. Isso aqui é uma mantinha. E ficou super confortável, pessoal, essa manta embaixo. A cama parece que ficou fofinha. Eu tava pra falar isso pra vocês. Eu nunca tinha feito isso. De colocar um lençol por cima da manta. E por que que eu fiz isso? Porque, apesar de ter esfriado aqui no Rio Grande do Sul, não tá aquele friozão que nós estamos acostumados. E o Everton sente muito calor. E eu sinto muito frio. E aí, a manta incomoda ele quando não tá tão frio. Quando tá muito frio, ele nem sente. E aí, por isso que eu coloquei o lençol por cima. Então, a cama acaba ficando mais aconchegante com a mantinha e o lençol. Eu adorei. E aí, por isso que eu coloquei o lençol. E aí, por isso que eu coloquei o lençol. Pronto, pessoal. Já arrumei a cama. Sorte que não molhou o colchão. Mas acumulou tudo isso aqui, ó. Para lavar. Ai, peguei. Meu varazinho tá aqui dentro, ó. Porque ontem à noite estava chovendo. E... Bom... A máquina... Aqui, ó. Tem as toalhas. Vou colocar essas toalhas para lavar. E pelo jeito, hoje tem sol! Então, já vou colocar aquele varalzinho também ali na rua. Deixa eu botar as coisinhas aqui. Coloquei tiramancha, sabão líquido, amaciante. Agora é só ligar. E aí, depois eu vou lavar isso aqui. Tem roupa lá... Roupas lá no banheiro. Do banho de ontem, né? Mas é poucas. Então, eu vou lavar só à noite. Deixar acumular mais roupas. Mas isso aqui, acho que dá duas máquinas. Acho que eu vou botar a manta sozinha para ela lavar bem. E os lençóis... Os dois lençóis, né? E as fronhas separadas. Bom, pessoal. Dei uma olhadinha ali na Alice. E tá tudo certo. Ela veio aqui e vomitou mais um pouquinho. Mas só líquido. E... Eu vou tomar um banho para ver se eu... Melhoro um pouco. E ajeitar essa cara horrorosa. E eu vou aproveitar e vou lavar meu aspirador. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, isso aqui é o meu aspirador da Filco. Eu acabei de usá-lo. Porque todas as vezes que eu troco as fronhas do meu travesseiro, ele solta apenas para tudo que é lado. Acho que eu já comentei isso para vocês. Então, já passei o aspirador no meu quarto. E já passei o aspirador na casa inteira. E aí, essa parte tem dois filtros, ó. Essa parte aqui, eu sempre depois que eu uso... Eu tiro e jogo fora. Agora, esse filtro grandão aqui, eu só limpo uma vez por semana. Então, já vou fazer isso, tá? E aí, como é que eu faço? Deixa eu só botar isso aqui no lixo. E daí, já mostro para vocês. Olha, gente. Ele tem um botãozinho aqui, uma trava. E aí, eu vou apertar. Ele é bem firme. Então, eu vou apertar... Vou desligar a câmera, né? Para conseguir apertar. E vou puxar ele. Pessoal, soltei. Vou largar aqui em cima do tapete. Porque se cair sujeira no tapete, eu boto o tapete para lavar. Então, aqui, ó. Tem esse aqui, que é uma esponjinha. Que eu vou sacudir no lixo e vou lavar. E aí, tu puxa aqui o filtro. Mas eu vou puxar lá no lixo também, para tirar toda a sujeira. Aí, ele vai desmanchar em duas partes. Ó, pessoal. Desmontei, então. Essa parte aqui também já vou lavar. Ó, tá sujo. Aqui é o filtro, ó. Ele é de inox. As outras partes. E aquele outro filtro ali, que é um tecidinho, que eu vou lavar. E aí, eu boto para secar. Aí, eu uso essa escovinha aqui da Noviça. A mesma que eu uso aqui para limpar o banheiro. Aqui o box, né? E vou usar um produtinho. Esse aqui do banheiro também. É isso. Agora, eu vou esfregar. Tchau. 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 Ó, pessoal. Já lavei. Agora, eu vou deixar secando aqui. O legal, né? De tu ter um aspirador com filtro lavável, é que você economiza com sacos. Sabe que esse é o meu quarto aspirador. O primeiro que eu tive era com filtro de papel. Então, eu tinha que comprar o filtro. E, claro, é muito mais prático. Tu tira o filtro, bota fora e pega outro filtro limpo. Só que sai muito caro manter a compra dos filtros, né? E assim, eu lavo uma vez por semana e tá tudo certo. Tomei meu banho, pessoal. E aí, a Alice levantou, ela acordou, pedi pra Natal ficar de olho nela, né? E foi ali no banheiro e pediu pra tomar banho também. Disse que passou a vontade de vomitar, mas que tá doendo a cabeça. Aí, ela entrou ali no banho e tá demorando, gente. Eu quero secar meu cabelo, mas eu tenho que esperar ela no banho, né? Quero dar atenção pra ela no banho. E ela pediu pra ficar ali um pouquinho no banho, que tá fazendo bem pra ela. Eu não tenho o hábito de controlar o tempo de banho das crianças. Mas, no inverno, eu digo pra eles não demorarem. Até porque, no inverno, a água é mais quente, consome mais luz, né? Mas, como ela tá ruimzinha, eu vou deixar, né? Fazer o quê? 15 pro meio-dia, pessoal. E eu vou pedir comida aqui pelo iFood. Porque não tô afim de cozinhar hoje, não. Tem um restaurante aqui que eu gosto muito. Que eles fazem marmitas, sabe? Uma comidinha completa, assim. Um gostinho caseiro maravilhoso. Só que eu não peço sempre, né? Porque, enfim... Olha o gasto que eu teria. Mas a comida é muito boa. E aí, de vez em quando, assim, quando eu não tô legal, eu peço comida, porque, por exemplo, eu não tô com fome. Mas as crianças têm que comer, né? Então, eu não prefiro pedir uma marmitinha, né? Com uma comida completa, do que fazer qualquer coisa pra eles. E eu... E essa... Todo dia o cardápio é diferente, né? Então, vamos ver o que que vai ter hoje. Fiz o pedido, pessoal. É R$18,90 cada marmita. E eu acho o preço bem legal, pela qualidade, pela quantidade. Quando eu chegava, eu vou mostrar a vocês. E eu descobri esse restaurante agora, enquanto eu estava isolada em casa. Teve essa, acho que é a quarta vez, desde que eu estou de quarentena, que eu vou pedir desse restaurante aqui. E estou amando. Então, depois, se alguém for aqui da minha cidade, e um dia quiser a dica de uma comidinha caseira, boa, só me pedir lá no Instagram, tá bom? Bom, pessoal, daqui um pouco deve chegar a comida que eu pedi pelo iFood. E eu quero explicar pra vocês quais os cuidados que eu estou tomando com as tele-entregas. Porque, apesar de estar em casa e fazer a compra sem sair, temos que tomar cuidado também quando recebemos as mercadorias, as comidas, enfim, qualquer coisa que você estiver recebendo de fora. Então, eu vou receber o motoboy de máscara, tá? Vou aplicar álcool gel nas mãos, já apliquei, mas eu sempre aplico de novo, né? Nunca é demais. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu faço quando recebo as minhas encomendas. No caso, agora eu recebi a comida. Eu sempre largo aqui na mesa, porque ela é de vidro, então é muito mais fácil pra higienizar. Então, a primeira coisa que eu faço, larguei, né? Enquanto eu tava segurando, não tinha como higienizar as mãos. Então, eu passo o álcool gel nas mãos novamente, aproveito pra limpar onde eu encostei. E aí, eu uso esse álcool aqui, que eu já mostrei em comprinhas pra vocês. Esse aqui que eu estou usando agora, que é álcool aerosol, 70%. Quando é as compras do mercado, eu tenho usado o álcool líquido, que vocês já viram. Mas essas coisinhas pequenas, pra ser mais prático, eu faço assim, ó. Tá vendo? Outra coisa também que eu estou higienizando é os meus cartões, pessoal. Principalmente se outra pessoa encostou. Eu não sei se vai se danificar, se vai estragar, mas se estragar, eu peço outro. Melhor prevenir, né? Do que trazer o vírus dentro de casa. Então, eu tô passando álcool gel nos meus cartões. Tá? Não sei se estraga. Não tô dizendo pra vocês fazerem também, mas eu estou fazendo. E, como eu disse, se estragar, eu peço outro. Tá, gente? Agora, claro que eu só higienizo aqui, falando de comida, né? A sacola não tem como higienizar passar álcool na comida, né? Então, vai na sorte. Mas as embalagens eu tô higienizando. Certo? Essas coisinhas que vêm, ketchup, que almoçada, que eu não uso nada. Só uso a comida mesmo. Então, aí, aqui. Nessa embalagem aqui, não posso passar álcool gel, porque pode passar pra comida. Mas aí, o que eu faço? Estou com as mãos limpas, né? E tiro daqui e já coloco no prato com coisas limpas. Pedir conforme o que as crianças pediram, tá? Então, aqui tem o frango, a melanesa, com massa, arroz, feijão e salada de maionese. Salada de batata. Aqui a gente chama de salada de maionese. E aqui tem estrogonofe com batata palha, arroz, feijão, salada de maionese e alface. E agora eu vou dividir isso aqui entre as crianças. E aí, por fim, a mamãe come o que sobrar. Olha, pessoal, ficou o primeiro pratinho bem generoso pro Enzo, pra Alice e pro Natan, conforme os gostos, né? E ainda tem bastante comida, ó. Tem todo esse feijão aqui, arroz. Aqui tem o estrogonofe, né? Com batata palha. Ainda dá pra eles repetir, porque a mamãe come bem pouquinho. Ó, pessoal, mostrando pra vocês o que sobrou. Um pouquinho de massa com molho de estrogonofe e aquela salada de maionese. Se eu tivesse legal, eu até comia esse restinho pra não pôr fora. Ó, a outra embalagem tá aqui. Então, botei uma dentro da outra, ó. Só pra vocês verem. Que duas porçõezinhas dessas aqui dão perfeitamente. E tava muito bom essa comidinha. Gente, ontem eu prometi pra Alice que após o almoço eu gravaria o vídeo da boneca que ela está me pedindo. Eu não tô muito legal, mas eu vou fazer isso porque eu prometi. E talvez não fique um vídeo tão bom, porque não vou calabrar muito, mas vou deixar ela... Vou gravar e vou deixar ela falar e mostrar o que ela quer. Claro, não vai aparecer nesse vídeo, porque vai ser um vídeo separado dela. Como vocês viram, eu estou botando alguns vídeos aí da Alice, né? De brincadeiras da Alice. Porque tem bastante criança pedindo. A Alice tá muito empolgada pra gravar. E aí, então, eu tô fazendo separado, tá? Depois que eu gravar esse vídeo aqui, eu continuo o vlog. O nosso vlog de hoje, tá bom? Bom, pessoal, eu sentei aqui no chão pra conseguir mostrar pra vocês a montagem do aspirador de pó. Ó, tá todo desmontado, já tá tudo seco aqui. Aqui dentro, essa parte toda fica cheia de poeira. Mas não dá pra lavar, porque o motor tá bem aqui, né? Então, o que que eu faço? Eu passo lencinho em decido. Eu já fiz isso. Lencinho ou paninho. No caso, eu tenho lencinhos. Então, é mais prático limpar com lencinhos. Mas pode ser um paninho úmido, né? E tiro toda a poeira. Agora, eu vou montar ele. Então, esse aqui é o filtro de nozes. Aqui o filtro de esponjinha, que engata aqui. Esse filtro aqui, gente, tava uma sujeira, uma sujeira. Nossa. Tava imundo. E essa parte engata aqui. Pronto. E esse engata aqui. Pronto. Segundo coisinha. Pronto. Agora, essa parte aqui. Isso aqui também acumula bastante sujeira ali dentro, ó. Aqui tem uma molinha. Então, fica sujeira ali. Mas, lavei, né? Agora tá maravilhoso. Pronto. Super prático, pessoal. Ó. Aspirador. Montado, limpinho, higienizado. Nesse meio tempo de gravação do vídeo da Alice, eu já consegui, ó, lavar a manta da minha cama. E agora, eu vou colocar os lençóis. Eu não tô de pijama, tá, gente? Eu só coloquei o roupão, porque eu não tô legal. Eu tomei um remedinho. Vamos ver se eu melhoro. Eu vou recolher essa roupa aqui, que já deve tá tudo seco, ó. Aqui, aqui. Esse tava dentro de casa, eu coloquei hoje da manhã aqui pra fora. Tava quase seco. Já tá tudo seco agora. Hoje, o tempo tá maravilhoso. E tem roupa lá também, ó, gente. Muita roupa, né? Vou recolher tudo isso aqui. E vou estender, então, as toalhas que eu havia lavado de manhã. Lembra que eu falei pra vocês? Tinha toalhas? São aqui no chão. E daí, já mostro pra vocês. Já recolhi a roupa, ó, pessoal. Então, separei aqui, ó, meu, do Enzo, do Natan, lá atrás do Everton, da Alicinha aqui. E ali, eu já cortei uma frutinha pras crianças rodar pra eles agora. E aí, eles escolhem uma bolachinha pra comer junto, né? Porque fruta, como eu falei ontem, tem que ser todos os dias. Pessoal, a fruta de hoje é a laranja. Eu corto assim, que eles gostam de comer, ó, assim, com a mãozinha. E depois da fruta, eles podem pegar uma bolachinha ali na geladeira. Não, ali no armário. O que eles preferirem. Tem um aqui já. Pode comer, filho. Vê se tá docinha. É lindo, né? Esse meu menino. Bom, vamos chamar os outros, então. Acabei de recolher mais duas máscaras que o Everton usou ontem. E passando pra lembrá-los que tem que lavar a máscara sempre após o uso, tá? Não adianta sair de casa só com uma máscara. Se você vai trabalhar, você tem que trocar no meio do expediente. Pelo menos uma vez, né? O ideal é trocar de duas a três horas. A cada duas, três horas trocar. Mas se você não consegue, que nem o Everton, eu disse pra ele. É, troca na hora do almoço. Tu vai tirar pra almoçar, tu já, né, descarta. Então, ele tá fazendo isso. Porque ele não consegue trocar mais vezes. Então, já é alguma coisa, né? Eu, quando voltar a trabalhar fora, vou levar um monte de máscara pro trabalho. Porque, cada vez que eu precisar tirar, eu troco a máscara. Bom, gente, vim deitar aqui um pouquinho com a minha moinha, ó. Perguntei pra ela se tá bem. Ela disse que tá bem. E eu também tô me sentindo melhor. Tô com dor de garganta ainda, mas aquela sensação de estar morrendo passou. Tomei um anti-inflamatório. E aí, eu vou finalizar o vídeo de hoje. Eu queria ter mostrado pra vocês as comprinhas. Eu falei no vlog anterior, né, como é que eu estou escolhendo as minhas compras online. Não deu pra gravar. Mas, acho que amanhã eu consigo gravar pra vocês, tá bom? Tá bem, amor? Uhum. Não deita na sua cama? Hum? Posso te botar na tua caminha? Tá, já vou te levar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Não esquece de deixar o like. Um beijo. E até amanhã.